É, meus amigos, para quem não acreditava, começamos. Começamos a desmontar o nosso Pachecão. Começamos a desmontar o nosso ônibus, Mercedes Benz O364 Véion. E vamos começar a mexer nele, meu filho. Olha aqui, para quem não acreditava, tchan, arrancamos as janelas. Arrancamos as janelas, arrancamos o revestimento, arrancamos tudo, meu amigo. Ó, teto já limpo, tiramos toda aquela parte de, não sei como é, chamamos de uma estrutura aqui, um plástico que era o forro original, tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, que é uma espécie de um plástico, né, para o forro. E agora o bicho está no osso, parceiro. Ó, para quem ficou aí falando, ah, não vai acontecer nunca, vai mexer nunca, se bem que até agora sabe desmontou, não montou mais nada, né. Mas o plano inicial é esse aqui. Para quem não sabe, de repente, para quem não sabe, de repente, nós compramos um ônibus, o Mercedes Benz O364, ano 81, modelo rodoviário, motor traseiro, um bichão das antigas, um clássico 280, para construir uma casa viajante, um motorhome, uma casa sobre rodas. E demorou bastante até que eu tirasse a carteira do motorista D, para dirigir o busão, até que passasse na vistoria lá do Inmetro, para transformar o documento, e finalmente chegar nessa fase aqui. Ó, ó bichão, então, ó, ficou os quatro bancos, que já está na configuração original dele, que vai ficar, ó, aqui o do motor, onde eu vou dirigir o bichão, esse banco que eu estou bem tendencioso a substituí-lo, trocar, até faz tempo que não liga, hein, vou dar uma ligada nele daqui a pouco, o balão de ar está murchinho, murchinho, cinco marchas, então, configuração, fica aqui esses quatro bancos, e dessa coluna para trás, como eu sempre falava, vai desmontar tudo, e aí, mami, está tudo desmontado já, ó, e aí hoje, aqui na BTS Motorhome, isso vai tirar das janelas, que nós vamos fechar aqui tudo com a CM preto, e aí vai colocar depois janelas de motorhome, né, vai colocar duas aqui nessa área, que vai ser, aqui vai ter um sofá, aqui vai ter a cozinha, ali vai ser o quarto dos meninos, com as duas beliches, aqui vai ser os banheiros, ali dois armários, e lá no fundo, o quarto casal, então, ali vai janela, vai duas janelas ali, no quarto casal de Motorhome, com tela mosquiteira, da tela Max, tela mosquiteira e blackout, vai uma também aqui, próxima ao banheiro, não sei exatamente onde vai ser, deve ter duas pequenininhas aqui, onde vai ser dois meninos, na beliche, né, uma no beliche de cima, uma na beliche de baixo, e aqui vai ter mais duas grandes, a gente ia também arrancar essa outra janela, mas vou te falar a verdade, vou te contar o porquê que eu não coloquei, porque as janelas estão muito caras, a gente não conseguiu fechar uma boa parceria ainda, estamos negociando, e aí estão aí, é mais ACM, é mais isolamento térmico, vai mais janela, estão bem caros, então decide o seguinte, vamos deixar por enquanto essa janela aqui, essa do ônibus mesmo, de viagem, ela já ficaria, essa eu tiraria, mas aí, enquanto não decide sobre a janela, fica elas, se depois a gente achar uma parceira legal, ou conseguir um preço mais em conta, a gente arranca também, e põe janela de motorhome, que é o ideal, que é o ideal para fazer o esquema aqui, né, mas olha só, já descamamos ele inteiro, arrancou o tranheiro danado, agora, o que a próxima faz, Bruno, o que vai fazer aqui agora, para quem está acompanhando a nossa história, da família nômade, a gente viajou tanto, de barraca de teto em 2019, moramos um ano, pelo Brasil de barraca de teto, depois montamos uma Sprinter, lá com o Lucas do Motorhome Sonho, um projeto bem legal, depois nós vendemos, aí montamos uma, uma Renault Master, com o Jefferson, da BTS Motorhome, ficou muito bacana, ficamos aí, três anos na estrada, e para lá e para cá, até que o Cauêzinho nasceu, o nosso filho pequeno, nós vendemos essa vanha, e decidimos comprar um outro veículo, o que nós compra, o que nós compra, o que nós compra, e compramos um ônibus, para ter uma casa grande, para nós, para os meninos, a princípio, nós não vamos para a estrada, morar na estrada, nos próximos tempos, que eu estou trabalhando, na aula nos próximos anos, mas todas as férias, vai rolar muitas viagens bacanas, com essa casa super legal, você vai com a gente, sempre aqui no nosso canal, então vamos fechar tudo isso aqui, para o próximo passo, vamos fechar tudo com ACM, aí vem com isolamento térmico, estamos pensando em colocar lã de rocha aqui, ou talvez aquele da Sul Fibra, estamos decidindo sobre os valores, aí ele vai ser todo isolado, termicamente, acusticamente aqui, aí vem com as madeiras, está caro toda a madeira, a gente vai usar, geralmente usa compensado naval, fecha tudo de madeira, aí começa a fazer a casa, aí vem aqui, então aqui fecha, como eu falei, aqui vai fechar, vai ter uma porta dividindo, aí vem, aqui a cozinha, em frente a cozinha, até um detalhe, eu achava que isso aqui, ia poder rebaixar, mas não pode, que a parte da estrutura do ônibus, é o metal, mas tudo bem, para mim você tem aqui, esse espaço grande, para eu não bater a cabeça aqui no teto, então fica um espaço bem legal, então aqui, a cozinha é bem ampla, logo aqui, depois dessa divisória, vem um sofá, tipo uma mesa com cadeiras, dois sofazinhos assim, com uma mesa, para a gente poder jantar, almoçar, tomar café da manhã juntos, essa janelona aqui, que vai mostrar, o nosso quintal, quintal para o mundo, vamos para uma janela bem ampla, vai dar certinho aqui, o espaço da mesa aqui, imagina a gente aqui, sentado na mesinha, na cadeira com as mesinhas, e olhando o mundo, a nossa setor, montanha na Argentina, praia, não sei o que, depois da cozinha, aí vem aqui, o sofá, que vai ser a de passala, salinha legal, que já vai ser fechadinho, talvez a gente coloque aqui, uma televisão, para a gente assistir, não sei, e aí depois, que termina a cozinha, vem, aí vem, aí separa, aqui vai separar, aí vem então ali, aqui, a beliche dos meninos, em frente a beliche dos meninos, aqui o lugar não tem que rebaixar, aqui vai ter que fazer um esquema, para rebaixar, aqui vai ser então, o banheiro, área seca, e área úmida, e aí, vem dois guarda roupinhas aqui, um para os meninos, um para nós, e depois, aí tem mais uma separaçãozinha aqui, e aí aqui, esse espaço grande, vem a cama de casal, eu queria que vamos fazer ela, assim, nesse sentido, clarinho, dá para dormir ali, com o calvezinho, eu durmo aqui, aliás, o calvezinho, até a cama dele, né, e a camona aqui, aí a saída para cá, assim, não sei, então vai ter que decidir, aqui é uma porta, que eu vou deixar ela, com uma porta de saída, vamos ainda verificar, como é que vai ser direitinho, mas a princípio, vai ser, uma porta que serve, de saída de emergência, algo do gênero assim, então é isso, estamos aqui na BTS Motorhome, aliás, siga a BTS Motorhome, no Instagram, arroba BTS Motorhomes, se você quer montar um Motorhome, uma Kombi Home, um trailer, um ônibus, procura o Jefferson, que é a maior empresa de Motorhomes, aqui de Goiás, super confiança, tem o nosso aval, da família Nômade, e é isso aí, vamos ali falar com o Jefferson, ver como é que está rolando, como é que vai ser o andamento, da parada aqui, bom meus amigos, olha aqui, vamos ver por fora, aqui está o bichão, está do lado dos outros, do meu amigo Orlando, aqui ó, nessa vanzinha dele, tem mais micro-ondes aqui cá, tem ali uma van, acho que esse aqui é do Marcão, hein, Marcão da Flex Race, da mecânica, acho que é dele mesmo, e olha só, estão por fora, essa visão, arrancou as janelas, olha o buracão, e aí aqui, até vou arrancar também, essas gradinhas, arrancar isso aqui, porque está só entrando na água à toa, está até invertido o negócio, e aí já que o ACM preto vem até aqui, vou estender até o final, acho, acho que vai ser o esquema, fazer acabamentozinho assim, com o APU aqui, deixa bem lisinho, e aqui eu devo pintar esses vidros de preto por dentro, para depois fazer também, isolamento termoacústico aqui, mas está aí o bichão, olha, até caiu o vidro aqui, quebrou, esses vidros, que são perigosos, não são daqueles, não são daqueles de, aqueles temperados não, olha, buraco aqui, buraco ali, olha, aqui eu vou estar outro plotando aqui, então, essa imagem fica, com essas duas janelonas, daqui para lá, fechadinho de preto, ou se eu decidir depois, a gente tira também, essa outra janela aqui, aí o lance é, depois de pintar de um branquinho, ele pintar de um branquinho aqui, preto em cima, vai ficar bem massa, bem legal, saíram os amigos, e a sujeira, comendo solta aqui, vou ver se eu busco a chave ali, e dou uma ligada no bichão, né, estou ansioso, para ver esse bichão, pronto, o que a gente mais quer ver, é o bicho pronto, essa casona grandona, né, cara, muito legal, eu estou muito invocado para a corrida, né, correndo, correndo de rua, estou planejando fazer uma primeira meia maratona, dia 30 de junho, que são 21 quilômetros, né, e o ano que vem, eu gostaria de chegar, treinar até a maratona, são 42 quilômetros, correndo, e fica imaginando, o dia que a gente puder, né, pegar esse blusão com a casa pronta, e seguir aí, fazendo as maratonas pelo Brasil, pela Argentina, vai ter agora em agosto, vai ter Buenos Aires, imagina, está lá, para o blusão lá em Porto Madeiro, vai lá fazer a corrida, volta para casa, muito massa, é, é, Pacheco, chegou a hora da gente, dar um passo a mais, e mexer no C, bichão, é isso aí, isso aí meus filhos, vamos lá, você vai acompanhar com a gente, todo o processo aqui, de desmontagem, montagem, cada etapa, não deixe de acompanhar nosso canal, aqui, família do homem, beleza, e se você achar bom esse vídeo, já deixa um likezinho, se inscreve aí no canal, se não está inscrito, e deixa um comentário, o que você está achando desse projeto aqui, do Pachecão, aô Pachecão, vamos ali dentro, ver como é que está, os outros trabalhos do Jefferson, aqui na BTS Motorhome, cheio de serviço, moço, estou doido para liberar uns espaços, para não levar lá, o blusão lá para dentro, olha o céu, olha, olha o Diego, como é que está, olha o tanto de serviço, vamos lá, vamos lá para vocês verem, vamos lá, não para não, o povo não para de chegar, vou até passar pela rua, está melhor, olha, Sprinter aqui montando, alguma coisa, Sprinterzinho aqui, ali o micro-ônibus do Mário, aquele bicho, olha, está fazendo ali serviço, acho que vai ser alguma coisa, não sei o que vai ser não, esse é o Bruto, aquele caminhãozão maroto, está ali o Jefferson, conversando com o Orlando, fala galera, só no trampo aí, beleza, turma da BTS Motorhome, tem mais um micro-ônibus aqui, estou doido para liberar um espaço aqui dentro, moço, para poder, olha, olha o Jefferson, só nas negociações, fazendo a parte elétrica, olha, barulhinho, aqui vai ser um trilho, olha, motor vão bonitos, olha o Diego aí, o cara aí, olha, estou querendo trazer o cocheco aqui para dentro, arrumar uma vaga para ele aqui dentro, mais marota, olha, mais 30, 30, 30 e 13 aqui, já está bem avançado, a cozinha já no jeito, banheiro, divisão da casa, quarto, essa aqui é uma Renaultzinha Master, vai ser trilha também, a Renaultzinha Master está no jeito também, a cozinha, acho que aqui é reforma, vou ver, olha, cama ali, sofazão, é, meu peço aí, olha, se pinta, tem até um mapa mundo, vai pintando onde você vai passando, chique demais, ó, aquecedor de passagem para água quente no motorhome, sistema de bombas d'água e filtro, máquina de lavar, meu companheiro, ali deve ser caixa d'água, é, todo mundo querendo arrumar uma cadinha sobre rodas aí, não é não? Ui, tá barulheira? Tal do compressor, vou te falar, hein, te falar, isso aí, vamos ali ver então, como vai ser o andamento do nosso, nosso projeto, nosso Pachecão, olha, 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 o cunhado do Eder, brother, eu não veio buscar até hoje, ocupando espaço, aqui a, o gradeado das beliches, que é dessas beliches aqui, e aqui é a tranheira, que era o teto do ônibus, os bagageiros, dá até dó, né, jogar fora uns trens desse aqui, tão bonito, tem uma relíquia, né, mas fazer o que, não vou usar, né, os trens que estavam no chão dele, olha, tranheira, olha os amigos aí, olha, a tranheira aqui, moça, bora ligar o busão, dar uma funcionada nele, porque o bichão está muito tempo sem, sem ligar, antes tem que ir atrás e ligar, a chavinha da bateria, que a gente deixa desligado, senão depois não pega, tomara que pegue, faz dias que não liga esse bichão, vamos ligar, Pacheco, vamos lá, garotão, olha a janela do bicho aqui, vem aqui na chavinha, bota nessa posição, vamos lá ligar, torcer vai ligar, até que fica dias sem ligar, o bicho não liga, atrapalhando você aqui, né amigo, dá uma ligada nesse busão aqui, vamos lá, Pacheco, vamos embora, meteu a chave aqui, acendeu, vai, vamos ver, vamos torcer, o que você acha, ó, ponto morto, é igual os carros mais modernos, no botãozinho, o que é isso, vários dias sem ligar, ó, vai sair, certeza, bicho, a fumaceira lá atrás, prepara, sai, a fumaceira, sai a fumaceira, o anterior, né, porque eles agora estão nos Estados Unidos, eles estão lá nos Estados Unidos, vamos lá para você ver a fumaceira, quando ele liga, cara, os primeiros 20 minutos, é uma fumaceira branca, olha aqui, você vê, nossa, olha lá, todo modelo desse motor aqui, esse aqui é Orlando, amigo meu, um viajante também, que dá vanzinha, está na estrada agora, olha lá, a fumaceira, é, agora que ele está descascado, ele está com mais barulho aqui, mais vibração, né, agora quando a gente botar o isolamento térmico, agústico, aí ele vai parar de vibrar, esse aqui fica mais silencioso, né, e é isso, bichão, então, tamo junto, obrigado por estar com nós aqui no canal da Família Nova, te agradeço demais, acompanhar nosso vídeo, e vou mostrando nos próximos dias para vocês, a construção, a evolução do nosso projeto, de uma casa sobre rodas, valeu, até mais, tchau, tchau, pajecão, garoto, tchau, 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 tchau,